Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, eu tô no banheiro, mas eu tô de blusa, tá? Porque é tomara que caia Bom gente, o vídeo de hoje é o Spadei, o primeiro Spadei do ano Sei que eu tô em um cenário diferente, mas é porque eu tô aqui na casa do pai do Vitor A gente vai passar o final de semana aqui e eu resolvi trazer o primeiro Spadei do ano pra vocês Eu ainda não fiz, já estamos em fevereiro, né? Esse vídeo vai ser postado em fevereiro, que hoje já é dia 31 de janeiro E eu ainda não fiz nenhum Spadei, claro que eu já escolhi a pele, já cuidei do cabelo Mas não fiz ainda, assim, aquele dia completo tirado pra mim Então, como sempre, já é o terceiro Spadei aqui do canal Eu vou deixar os outros linkados aqui no box de informações se você ainda não viu E como eu sempre falo, eu acho muito importante que a gente faça um Spadei, que você faça Pra gente se cuidar um pouquinho, gente Não precisa de dinheiro pra se cuidar, não precisa ir no salão Em casa mesmo dá pra fazer E eu, particularmente, depois que faço, me sinto assim, outra pessoa Me sinto revigorada, me sinto limpa, leve, hidratada, plena Então eu adoro fazer, sempre faço E é isso, gente, bora lá, porque tem muita coisa pra fazer, né? Tem que dar um jeito em tudo, porque eu estou um bagaço Bora lá, gente! Bom, gente, pra começar esse Spadei Eu vou hidratar o meu cabelo Hidratar não, nutrir, hoje é dia de nutrição E eu tô gravando dois vídeos ao mesmo tempo Por quê? Porque essa receitinha de nutrição, passo a passo Vai sair lá no meu outro vídeo Não sei se vai sair antes ou depois Provavelmente só vai sair depois E é o vídeo de cuidados com o cabelo, né? Cronograma só com receitas caseiras durante uma semana Fiz essa misturinha aqui, ó Que é de cenoura Vocês vão lá ver, mas também já tem receita aqui no canal E aí eu vou lavar meu cabelo E depois eu vou aplicar E aí eu vou mostrando pra vocês No banho, gente, eu usei esse shampoo Ceda by Raiza Usei esse sabonete íntimo E também aproveitei pra me depilar Fazer tudo o que tinha pra fazer Pronto, gente, já saí do banho Depilei minhas pernas Não dá pra vocês verem Porque isso daqui que é uma perna, gente Porque eu sempre tive muito hormônio Desde criança E aí eu tenho muito cabelo, gente Eu acho Eu particularmente Eu acho muito feio E sim, gente Eu depilo minha perna com cera Às vezes Quando me dá na telha Eu faço Com cera não Com gilete Às vezes Quando me dá na telha Eu faço cera caseira Que eu até vou fazer um vídeo aqui Mostrando no canal Como faz a cera caseira E depilo Mas como dá muito trabalho Eu vou na gilete mesmo Eu não tenho alergia Então pra mim não tem problema E agora eu vou pentear o cabelo Desembaraçar Bem devagarzinho Pra não arrebentar E aí eu vou aplicar A minha hidratação Inscreva-se E aí, gente, pra esfoliar o rosto eu vou fazer uma misturinha que eu já mostrei aqui no canal E que é a minha preferida É um pinguinho de pó de café e azeite Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui dentro, misturar e esfoliar o rosto Gente, eu juro pra vocês que a pele fica assim, de neném A pele chega e fica mais clara E eu vou mostrar pra vocês A consistência é essa, tá vendo, gente? Fica molinho, mas não fica aguado Aí agora eu vou molhar o meu rosto, só umedecer E aplicar a minha misturinha no café Gente, esse café aqui faz muita cagada, então cuidado aí na casa de vocês Gente, depois dessa esfoliação vocês tem que lavar o rosto com sabonete Porque o azeite deixa a pele bem oleosa Mas depois fica maravilhosa E aí eu também peguei esse hidratante que eu vou mostrar pra vocês E passei no corpo inteiro pra, né, já deixar hidratado Então, gente, agora eu só vou esperar dar o tempo de agir mesmo o produto do cabelo A unha eu não vou fazer porque é espadeira e quero ficar leve, plena, sem esmalte mesmo Deixar a unha respirar E a sobrancelha eu fiz ontem, então tá bem feitinha E é isso, se eu fizer mais alguma coisa eu mostro pra vocês Vou esperar dar o tempo aqui Vou tirar, passar o condicionador e volto Pronto, gente, já enxaguei o cabelo E aí agora eu vou esperar secar, né, normal E aí mais tarde eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Cabelo seco, gente, finalmente Finalizei ele Estou apaixonada Olha o brilho desse cabelo, gente Desmaiado Meu cabelo Vou ali no sal pra mostrar pra vocês Tchau 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 Esse foi o resultado final, gente, do spa day de hoje Foi simples, mas eu espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês façam também na casa de vocês Que vocês tirem um tempinho pra se cuidar Porque é a melhor coisa do mundo Depois você fica se sentindo assim Sei lá Mas é isso, meus amores Não esqueçam de já deixar o like pra me ajudar na divulgação Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E corre lá no meu Instagram Porque tá tendo sorteio de um biquíni maravilhoso De um biquíni maravilhoso não, né? Porque como eu disse no vídeo passado Se você ganhar sorteio, você vai poder escolher o biquíni que você quiser Então corre lá, meu Instagram está passando aqui na tela E vai lá participar Um beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau